Ali na mesma região, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 100 quilos de maconha na madrugada dessa terça-feira, na BR-262, em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. A droga estava sendo transportada em um veículo, que foi abordado pelos agentes durante uma ronda de rotina. Os policiais avistaram quando o veículo havia saído da BR-262 e estacionado num posto de combustível. O motorista de 48 anos demonstrou nervosismo e inconsistência em suas respostas durante a abordagem dos policiais. Ao inspecionar o compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram 58 tabletes de substância com características semelhantes à maconha, totalizando 10 quilos. O homem confessou que a droga havia sido embarcada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e o destino era a região de Bom Despacho. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia civil.